A mamãe e o pai aprendem... A longa mãe. Você é um wizard, Harry. Bolas para o pinhal. Nesta edição, vamos aproveitar a contribuição de um dos nossos ouvintes fiéis. Neste caso é espectador. Que é o Fou. Se ele for, Nuno Guimarães. Chorado para ele. Porque eu gosto sempre e gostamos nós. Acho que também gostas quando as pessoas vêm falar contigo sobre o Nuance e o Bolas para o pinhal, não é? Gosto, gosto. E neste caso ele deu uma sugestão. A sugestão era fazer Hogwarts passado em Rio Tinto. Mas como eu não quero falar nos cornos... E estamos... Este episódio vai sair em dia de presidenciais. Surgiu uma ideia de fazer a conversão de candidatos às eleições presidenciais em professores de Hogwarts. Cada um na sua disciplina. Eu começava com o meu querido, que fiquei muito, muito... Até te mandei uma DM. Mandaste uma DM? A quem? A quem? Aqueles dois olhinhos, assim. Mas eu te os a ver. Ou Maia. Maia. Mandei-lhe assim dois olhinhos. Queres saber o que era Maia? O que era o Tiaguinho. Atenção. Quais são? Temos que pôr primeiro. Já vamos... Não. Há várias. Eu vou dizer cada uma e vou explicar o que é que é. Tiaguinho Maia. Wingardium Leviosa. Ok. Era professor de encantamentos. Ok. Ok? O encantamento altera as propriedades. Queres adivinhar porquê? Não. Eu estava, por acaso, essa aí a cena de... O único... Foi das poucas coisas que eu pensei e tinha dado a aventura. Os encantamentos. Já vamos à aventura. Porque os encantamentos... Para começar, é o Wingardium Leviosa. Ok. O que é que levanta? Não é Leviosa, é Leviosa. 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 É a mão invisível que levanta. Ok. Ok. Isto é uma dica para quem percebe a economia. Ficaste um bocado à nora. Completamente à nora. Mas se tu reparares bem, quando fica à nora, eu digo-se a qualquer ideia. Ok. A teoria económica liberal defende que existe uma mão invisível que controla o mercado. Sem interferência do Estado. Sim, muito sucintamente. Pronto. Tipo, a mão de Deus. Tipo, a mão de Deus. É a mão invisível. É que... Não fala em termos futbolísticos. É que o sistema fica em autogestão. É mais fácil assim? É mais fácil assim. Pronto. Mas é encantamento. E depois, porque os liberais têm todos... Têm todos, não. Mas grande parte dos liberais têm aquele discurso do encantamento. És liberal e não sabias. Mas há isto e não sei o que. Procuram sempre alterar as propriedades de qualquer coisa, de um discurso qualquer a favor dele. Ou através do discurso, alterar as propriedades das coisas a favor deles. Ok? E é mau ser-se liberal? Desculpa só. Se é mau? Simplesmente. Para umas pessoas é bom ou para outras pessoas é mau. Para mim, é indiferente. És o que és? Porque eu sei que agora... Eu sou liberal? Não sou. Isto vai sair na Câmara. No dia das eleições. Só dar um aqui, um à parte. Sim. Que foi, eu, de toda a gente que ouvi, dos debates todos que vi, a pessoa que eu fiquei mais... Tipo, não vou votar nele, mas a pessoa que eu fiquei mais inclinado... Ou seja, a pessoa que faz-me ser o Flande e ele foi... O Tiguito. Sim, o Tiago. Mas não é só a cena dele, a cena do partido dele. Ok. Estás a ver? Sim. Tipo, fiquei boa. Tipo, olha, eu gosto. Impressionou-te pela positiva. Sim, sim, sim. Ok. Ou enquanto todos foi pela negativa. Ok. Pronto. Pronto. Já temos o Tiagoinho. Olha, vamos se respondes às DMs, mas é. Manda-nos escorrega. Manda-nos escorrega. Olha. Olha. O que é que é isso? Passa a frente. Chama-se Mosca. O quê? É a empresa que faz o marketing de iniciativa. Ok. Segunda cena. Então, segunda pessoa, temos... Ana Gomes. Oi, Ana Gomes é forte. Ana Gomes. Defesa contra a magia negra. Contra as artes negras. Mas esse aí não era tipo a má? Sempre? Não necessariamente. Olha, o Lupin. Ah, é. Eu vou-lhe explicar porquê. E ela, em vez, era um Luiz Homem, tirava aquilo. Era o Herma. Era o Luiz Homem, não era? Não sei o que é. Mas é exatamente isso. O professor... Desculpa. Está à frente, desculpa. Passa nada. Vamos botar isto, meu. E vamos imaginar isto. Não, mas... Imagina o meu mal. Se acaba assim da mágica. Isso poderia ser. Não é que mágica é da bruca. Da bruca. Mas o professor, ou a professora, neste caso, de defesa contra a magia negra, contra as artes negras, já não me lembro como é que era o nome ao certo, tem sempre aquela capacidade de andar na área cinzenta entre o bem e o mal, não é? O Lupin era o Luiz Homem, o Snape era mau e era bom e era mau e era bom, o primeiro tinha o Voldemort na nuca. O Snape sempre foi bom. O que tinha... O Snape sempre foi bom, sim, mas na perspectiva do leitor... O pessoal tinha o olho, sabia os feitiços todos. O Alastor Moody, mas na verdade... Era o Alastor Moody, era o outro materno. O São Paulo e o Sul, exatamente. Mas eles sabiam todos os feitos disso. E a Ana Gomes, tem aquela grande bandeira, tem que ter uma bandeira, não é? Tem aquela grande bandeira contra a corrupção, mas anda naquela zona cinzenta com o Rui Pinto, não é? Que ou é um herói ou é um vilão. E a Ana Gomes tem essa capacidade, digamos assim. Portanto, não sabes, na verdade, se é bom ou se é má. Por isso é que tem. Mas está contra as artes negras, não é? Contra a corrupção, uma pessoa firme. E depois, está sempre... É uma abdossada do grupo de página. Nenhum PS quer nada com ela, como os professores. Os restos professores do Alcourdes nunca querem nada com o gajo que está nessa disciplina. É minoria. Sim, é minoria. Ok. Ok, olha, gostei. Tu pensaste nesta merda? Ou foi tipo de improviso isto? Não foi de improviso agora, mas... Mas pensaste nisto? Sentei-me uma hora a pensar nisto. Foda-se. Na verdade andei. É um Patreon que esta merda não é só pensar... Exato, está aquilo tudo demasiado com a lidar. Foda-se. Pronto. Abra um Patreon para nós. Terceira... Terceira pessoa. O Ferreirinha, bro. João Ferreira. João Ferreira, sim, é uma coisa muito linear. Ok? É prof de Botânica. É a coisa que eu queria. Que ela é bióloga, já estagiou no... Um exterior. Desculpa. Mas Botânica Marisa. Pois, eu ia dizer isso também. Já sabia que vinha a esquecer isso. Já sabia, mas a Marisa também tem o seu lugar aqui. Ok, então vamos... Desculpa. Aliás, o próprio João Ferreira poderia dar a disciplina da Marisa, mas já lá vamos. João Ferreira, porque inclusive foi bolseiro do Jardim Botânico. Ok? Esta era evidente e depois há outra coisa. Não é? O que é que são, como tu bem sabes e gostas de referir, os símbolos do Partido Comunista? Além do martelo... A foice. A foice. Sim. Pronto. Para cortar... Uma andráguras. Sim, sim, exatamente. 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 Pronto. Temos, João Ferreira. Queres ir à Marisa agora? Vamos à Marisa. A Marisa era profe de quê? De cidade negro da força. Era a professora das Marisas. Das Vassouras, sim. A professora de voo. Porque ela é europeu. Como o João Ferreira é europeu. Eu acho que senti aqui uma cena sexista da tua parte. Porquê? Mulher Vassouras. Olha, não foi nada. Não foi pronto. Eu desmarco-me de ti. Já. Esta é cancela em Chico. Trocamos. Não. Cancela em Chico. Pronto. Olha, se calhar vai a Marisa para a Botânica plantar a Marijona de acordo com o estereótipo que sai menos ofensivo do que lhe atribuíva sobre as voadoras para ela irem de Portugal, Bruxelas e Estrasburgo. Pronto. E campos de refugiados no Médio Oriente e tudo mais e tudo. Ele ficou mesmo... Todas as viagens que ela faz e é por isso que ela é a profe de voo. Sim. Ok. Mas não, desculpa. Era isso. O teu raciocínio. Ela era a profe de voo porque... Porque era a deputada. Ah, sim. E sempre entre Portugal e vários locais de Portugal, a partir de agora. Portugal, Bruxelas, Estrasburgo, não sei se ainda está, mas estava na comissão, no grupo de trabalho para o Médio Oriente, passava a vida no Médio Oriente e tudo mais. Portanto, está sempre a viajar. Passou. O João Ferreira, acho que não está em nenhum grupo de trabalho internacional ou fora da Europa, portanto. Ele também tem aquela... Pá, isto também estou aqui a fazer... Tem aquela cara. É uma cara linda. É um homem. É o pai de 2015. É um homem muito bem parecido. É um homem muito bem parecido. Sim. Mas não estou a falar isso. Estou a falar... Tem aquela cara daquela pessoa que quer é ter uma casa de férias no campo. Estás a ver? Não é pessoa... Não me parece ser a pessoa de perder filas em aeroportos. De perder tempo em filas em aeroportos. Acho que não tem cara de quem gosta de viajar. Às vezes a função assim o obriga, não é? Não é isso, mas para mim tem cara de boé caseiro. Tem cara de gás caseiro. Next. Quem é que falta? Ah. Vai. Falta? Para mim a vedeta da coisa, o meu menino Constante... Silvino. Vitorino. Vitorino. Constantino. Ele não é o Tino, é o Sino. Ok. Ah, porque eu estou sempre Tino, 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 ninguém esquece-se o nome, bro. Ele próprio, diz-te. Cuidar de criaturas mágicas. Que era o... Como o Hagrid foi dar. Era o Hagrid. Que é a pessoa mais terra-a-terra. Ok? Literalmente, não é? Exato. Não, mas porque é a pessoa mais terra-a-terra e tem uma... Ele não fala mal. Ele não utiliza aquele jargão político e tudo mais, mas tem aquela maliabilidade no discurso que permite conversar com muito mais seres, neste caso, do que a generalidade dos outros candidatos. Seguindo a Tango, ele conversa com merdas, animaizinhos e caraças. Pronto, mais uma razão. O Hagrid, bro. É o que eu estou a dizer. É precipitar que ele não tinha tipo de capacidade de discurso. Ele tem, transformando os skills. O Tino comunica com o povo, digamos assim, de uma maneira muito mais... Olha que eu acho que não. Epá, ele está sempre com aquelas merdas e faz-lhe uma pergunta e ele põe-se a falar. Descordas desta... Epá, eu acho que ele não... Deixa-me ver se tem que ir mais ouro. Desculpa, eu acho que ele... Por tu seres uma pessoa simples, não sei se concordas comigo, mas lá por tu seres uma pessoa simples, seres uma pessoa trabalhadora, e ele não trabalha na campanha, ele não estava a trabalhar, não era calceteiro. Sim. Não quer dizer que consiga comunicar melhor com o povo do que o André Ventura desta vida. Não, mas... Tens razão, mas aí há outro tipo de habilidades. Ele é bué, tu fazes uma pergunta, olha, estás bem, ele dá-te uma analogia qualquer. Estar bem, não é? Pronto, e ele fala... Então, se calhar... Então, se calhar o... Tens razão. Se calhar o argumento é ele falará melhor com animais do que com pessoas. Os animais estão mais ligados às leis de... E não tem medo de sujar. Não, mas gosto de Hagrid. Gosto de Hagrid. Gosto de Hagrid. Gosto que sempre fica bem no Hagrid. Mas não quero... Isto não é desprimor. Por acaso, eu não considero... O Hagrid, para mim, é das minhas personagens preferidas do Harry Potter. Sim, mas não é por ser o Hagrid o deixar de ser. É a função de... Pronto, agora faltam os nossos... Os nossos bad boys. Os pesos pesados. Aliás, faltam um, eu vou dizer já, antes de irmos ao grande final, que é o Eduardo Batista. Aquele Palerma que só... Palerma? Salvo seja. Que só teve umas assinaturas e, pelos vistos, só seis delas é que eram válidas. São as merdas que não percebo. Como é que tu... Como é que há uma assinatura não válida? Não, mas é de ficar modos, pessoas menores... Ah, ser assinaturas não válidas... O Chega entregou em milhares, milhares também não, mas entregou bastante. Entrou em milhares, entregou em milhares. Pronto. Mas isso até é uma coisa relativamente comum. No caso do Eduardo Batista, é que é uma risota, portanto ele era o profe da adivinhação. Deve ser aquela maluca... Sim, sim, sim. A do lado no copinho. É o gajo que conhece o futuro, acha que o Palma... Conhece o futuro, é que ele poderia perder-se a canela. Pronto, é sim um gajo meio maluquinho. Mas vamos deixar de lado, porque vêm os pesos pesados, não é? Quem quer saber? Quero primeiro saber, obviamente, para o final vai ficar o... Não vais dizer que não pode ser o Dumbledore, foi não? Não, não, não. Sabe o Dumbledore no game? O Dumbledore era evidente. Quero aventura primeiro. Queres aventura? Transfiguração. Olha... Qual é essa disciplina no... É a da McGonagall, que se transforma em gato. É transformar os objetos noutros. Puta, o que tu pensaste? Vamos fazer... E transformar-te a ti próprio. Vamos lá, dá, porque o rapaz perdeu tempo a pensar nisto. Ele foi ver os filmes todos. Peraí, 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 peraí que eu tenho... Sabe de quem é que aventura se transformava? Em que? Num sapo. Pois é, foda-se. Não, 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 não. A aventura transformava-se na coelha, mano. Ou na coelha... No sapo. Ou na coelha para poder pinar a coelha dele. É, mano, obviamente. Obviamente que era a coelha. Não, não, não. Ele não se transformava na acássia. Ele transformava-se no acássio para pinar a acássia. Quem te diz que ele não pina já a acássia? Não, ninguém me diz. Não, difícil é. É porque eu dizes-me que ele não pina a acássia. É porque você quer um argumento... Não, isto para mim é que é difícil. Não, pá, não sei. Isso. Não difamaria uma pessoa com quem tivesse afinidade política? Não vou fazer. E pá, ele tem uma merda que me irrita muito nas pessoas. Ele tem várias merdas que me irritam muito nas pessoas. Mas ele tem uma coisa que... Que transceda a cena de ser boa a uma pessoa. Ok. Que é... Ele no Gosha... O Gosha acabou o programa com a Acássia. A Acássia veio. Sim. E ele tem aquela merda que me irrita nas pessoas. E agora, se calhar, a maior parte das pessoas estão a ver isto. Que é, quando vem um animal ou um bebê, mudam de voz. Estão a falar... Mas há muita gente assim. O tamanho do instrumento é pinar animais. É que um coelho é impossível, meu. Pinar um coelho é impossível? Não, não. É assim, o tamanho do instrumento ser grande ou pequeno, quanto a mim, não é insulto. É o que é, temos que aceitar. Agora, a zoofilia é que já é uma coisa que... É, mas é impossível, meu. Tu se pinas galinhas, como é que não pinam os coelhos? É diferente da galinha, sai um ovo. Ele pina galinhas. Ah, eu não pino galinhas. Mas reparaste que isso não é diferente. Sai um ovo. É um argumento. E se calhar podias entrar mais em fazer uma analogia com ele. Ou seja, o que é que ele transforma-se em coelho? Ah, sim. Ele transforma-se e consegue transformar. Ele próprio é camaleónico. Eu adoro essa palavra. Eu sei que sim. Aliás, este podcast era para ser um camaleão. Desenhei esse logo. Ele próprio é camaleónico e depois consegue transformar tudo a favor dele, não é? Uma fotografia disto, de um print screen, de uma coisa qualquer. Uma fotografia deste candidato assim. Pronto, ele já transformou aquilo numa coisa que não era inicialmente. A capacidade de aventura seria o professor de transfiguração. Tio. O Celite. O Marcel Fisch. O Marcel Fisch. Era o prof de poções. Ok. Porque ele dá a metade das pessoas àquela poção do amor que ficam completamente apaixonados por ele. A metade é a centa por cento? Hã? Sim, sim, sim. A metade é a metade. Quase todas as pessoas beberam da poção porque se apaixonaram pelo Marcel. Ela é a única explicação para a devoção que o homem suscita. Por outro lado, ele deve ter envenenado outras tantas que também o aldeão de morte faça-lhe o que fizer, sendo uma pessoa mais ou menos ponderada ou não. Mais ainda, sabe preparar aquela poção poli-suco, não é? Que transforma. Que transforma. Que o homem também assume várias caras. Olha, na entrevista da Ana Gomes, o que ele foi? Ele deve ter tomado a meio. Ele começou muito amiguinho. Ser embaixadora. Tem que louvar o trabalho que fez em Timor-Leste. Assim que ela o picou, mudou logo a cara. E tem uma coisa que essa pessoa faz, que é ficas com uns beijos para baixo. É isso, é isso. Não, mas é que ficou mesmo. Então, nesse debate, eu acho que disse em entrevista. Adoro quando te rires das tuas próprias fiadas. Desculpa, desculpa. É um traço de narcisista. Dirias que sim. Muda muito rapidamente de cara, de personalidade, não. Mas, olha, vou te dizer uma coisa. Se eu fosse, tipo, a dar uma nota do trabalho do Presto. Sim, trabalho de casa. Dava-te um 20, meu. Gostei mesmo muito. Gostei, mas muito. E ter aqui ao vivo a presenciar isto, estás a ver, está melhor em casa. Mas gostei muito da mesma, meu. Estás-te parabéns. Obrigado. Por isso vocês que estão a ver isto, opá, foda-se, dêem um miminho ao Chico, porque isto, de facto, houve trabalho. Comentem, subscrevam, deixem like. Não, acima de tudo, podem vir falar connosco, dar-nos sugestões. Isso é importante. É bom saber o que vocês estão a ver com nós. Não consigo, já sabes que não. É a mesma coisa da semana passada. Espera aí, eu vou tentar. Tenta fechar. Comentem, deixem like, subscrevam, façam sugestões, creio-se que nós gostamos. É tão estranho estar a olhar para a câmera enquanto me observo. É, é. Sobretudo quando te observas, não é? É difícil, não é? Imagina o meu trabalho. Não, ganhaste tudo esta. Dá-lhe.